As Águas de São Francisco Esse é o conteúdo que eu não pude atravessar Mas isso eu achei que foi bom Fui obrigado a voltar Na casa do meu amor Passei a noite por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado do amor em mim Esperando As águas baixavam Enquanto as águas baixavam Não tomava café pequeno Muitos beijos e abraços Aumentavam o amor da gente Vinha pedindo São Pedro Vinha menta a sua enchente São Pedro Eu estou gostando As águas baixavam Meu amor Fica contente Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Aumentavam o amor da gente Vinha pedindo São Pedro Vinha menta a sua enchente São Pedro Eu estou gostando E a sua próxima Eu estou gostando Já fiz meu amor O que of Taylor Tente